Música Chegando aqui pra mais uma entrega, mais um capítulo... Tá certo? Tá certo. É nóis galera, Clandestino e Sideline mais uma vez com vocês. Vamos fazer mais uma... Vamos girar aí no meio do mato e dar... Pelas estradas rurais inglesas. Acho que esse lugar aqui eu já estive nele. Eu acho, né? Se eu não me engano eu já vim aqui. Algum tempo atrás. Muito tempo atrás, mas eu acho que eu já vim aqui. O nome da localidade aí eu não lembro, né? Mas o nome da empresa, sim, né? Só que na dúvida... Ah, vamos filmar, né? Na dúvida vamos fazer filme. Rattels, Rattelsden, Rattelsden. Uma coisa assim. Como sempre, aquela roçada básica no retrovisor, né? Quem segue o canal aí já há algum tempo já com certeza vai reconhecer, né? Se eu já passei por aqui ou não, eu não lembro. É lugar demais. É muito lugar que a gente vai. E eu tô filmando... Quanto é lugar novo que eu tô indo eu tô filmando, né? O cara lá ali, ó. Subi em cima da calçada dele aí. Baú de lona carregado com madeira atrás. Aquela madeira sadia. Aquela madeira... Aquela ripa, né? E na nota aqui tá escrito Farm. Então é fazenda. É alguma fazenda no meio do mato aí. Tá pertinho aqui já, mas... Eu não sei se é o lugar aquele que tem a... Tipo essa cerca viva aqui dos dois lados e a estrada é bem estreita. Porque nessas estradinhas... Tá bom nessas estradinhas pequenas aí, que eles gostam dessa cerquinha viva, né? Todo canto que a gente anda, tem delas aí, ó. Navegador mandou virar à direita. Navegador mandou virar à direita. Vamos virar à direita. Outro detalhe do dia que tá ventando pra caramba. Hoje eu penei pra caceta lá pra fechar, abrir essa lona aí. Rodovia, dirigindo a rodovia, o caminhão fica fazendo isso aqui, né? Por causa do vento. Ah não, tem lugar ali, você encosta ali. Ah, tem que dar uma quebra ali pra esquerda agora, hein? Rattles, né? Pra cá. Olha o da feira vindo aí. Olha lá, o GBN, ó. Da feira da GBN. Tá vendo, né? A GBN tem até empresa de transporte aqui, ó. GBN Logistics. Ontem o mecânico descobriu lá o problema da suspensão. Fussado, fuçado pra caramba lá. Tem uma válvula aqui que tá quebrada. E tem outra pecinha... Que ele me mostrou ontem também lá, que tem que trocar, né? Ele fez o pedido ontem das peças. E deve chegar hoje. Hoje ou amanhã. Hoje, né? Porque amanhã é sexta. E foi feito o pedido ontem. Ontem ou antes de ontem? Eu nem lembro mais. Aí eles vão trocar agora, né? No final de semana o caminhão vai tá parado aí, porque eu não vou trabalhar sábado. Então ele vai... E falou assim, ó. Vou mexer nesse caminhão seu de novo. De novo. É muito lugar top que a gente conhece, né? É cada bimboquinha que a gente vai. O que é o nome aqui? Segunda. Second Fix. Dá uma olhada ali. Second Fix. Pioneer. Esse daqui não é mais que aqui eu sei onde é que eu tô indo já. Eu já coleguei o cérebro já pra... Pra que banda que é. Tem uma curva aqui pra direita. Depois eu acho que tem uma curva pra esquerda. E tem um portão aqui à direita. E se eu não me engano, esse lugar onde eu vou descarregar é lá onde eu filmei um Scania. Parece que tinha um Scania 500 cavalos lá. Um V8 500. Um 500 alguma coisa. Isso aqui ficou apertado, hein, cara? Fizeram um negócio aí muito mal feito aí, hein? Puta que pariu, hein? Vocês fizeram um bagulho muito cagado, hein? Vamos lá, Mac, que tá do lado de cá. Ai, meu Deus do céu. Bem na curva, tio. Plantaçãozinha dos pés de planta. É muita planta. Esquerda e direita a curva faz a curvinha pra cá. Acho que a empresa vai tá aqui agora, aqui à direita. Acho que vai ser esses galpões aqui dentro. Lembrei. Vou deixar a vãzinha passar, porque eu vou ter que virar aqui, ó. É aí dentro mesmo. Agora eu não lembro. Eu não sei se eu gravei, eu memorizei aqui o código do portão deles. Não sei se eu anotei em algum canto aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente acha. Senão tem que ligar lá. E o problema é que não tem telefone na nota, né? Obviamente não tem telefone... Não tem telefone na nota. Vamos ver se eu fui inteligente e salvei o número deles. Ah, eu liguei lá. Obviamente aí o código do portão eles mudam, né? Não era o mesmo mais, não. Isso aqui é uma fazenda mesmo, né? É uma fazenda. Eles carregam aqui. O scanner estava lá, não está aí mais, não. Aqui eu já vou colocar ele de frente. Ele descarrega aqui e já vai lá para dentro. E... Depois tem que manobrar aqui para o lado de cá. Aí eles carregam o outro lado. Eles acabaram de descarregar, né? Só que eu estou aqui tentando... Ela não abaixa. Olha lá, minha cara está lá. E está perdendo aqui, ó. Tem uma válvula bem aqui, assim, ó. Olha o barulho aí, ó. Tem uma válvula e uma pecinha aí. Aí dentro aí que está ruim. Ele falou para mim. Só que aí não desce essa bosta. Olha lá. Nem de um jeito, nem de outro. Não vai. Vamos ver se... Também não desce. Também não desce. Vamos desligar. Aliás, está escrito aqui, ó. Para levantar o eixo ali negado. Então vamos fazer. Vamos fazer diferente. Vamos desligar aqui, ó. O brinco linda a bateria. Esperar aí alguns segundos. Apesar de que se eu deixar ele parado aqui, ele vai descer todinho, né? Porque o ar está vazando. Olha o barulho. Ele vai perder o ar e vai abaixar de todo jeito, né? Mas... Está errado, né? Vamos lá de novo. Vamos ligar o brinco linda. Ligar a chave, né? Obviamente. Vamos ver se ele dá o reset, alguma coisa. Vamos ver aí, porra. Vai, não. Ah, mas é canseira, viu? Outra aqui não desce. E esse aqui também, não. Fazer a viagem com ele suspendido assim não é muito bom, não. Ele tem que estar no nível. Acabar, mano. Só para dar dor de cabeça. Ó, o truque desceu. Vamos ver o outro se o outro desce agora. Sistema touch. Solta. Aí ele... Olha lá, desceu, ó. Aqui tem que descer mais ainda. Está alto ainda. Eu tenho que descer mais um bocado ainda. Esse aqui suspendeu de novo. É, mas é diferente. Aqui tem que descer mais um bom. Eu tenho que descer mais um bom. Tá aqui. É, né? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. melhorou né esse aqui ainda tem que descer mais ainda por que ele não foi tudo aí oi agora sim é só fazer um carinho nele assim que ele resolve tem que esperar mais 10 minutos ainda é nóis galera aí com mais uma entregazinha aí mais um vídeozinho básico, rápido, violento fodástico, igual vocês curtem paisagem deixa aí seu like compartilha o vídeo com a galera de vocês vou ficando por aqui, beijo na bunda até a próxima e fuma oi Tchau, tchau, tchau